Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia Quando lutas em erro me derrubar, Vimar com Ti eu estarei Pois Tu és o refúgio ao Teu Não importa onde estiver, no vale, no monte, adorarei a Ti eu canto glória Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Nós da escola Tauta do Leite desejamos feliz fatal a todas as famílias Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia